Música Eu fecho os olhos para te poder ver Chau e já não sei o que fazer I love you, I love you, I love you, I love you E até já sentei mas não consigo te esquecer A distância entre nós também do que eu sei I need you, I need you, I need you Só tu, tu és a minha paz Vem ao meu lado senão meu coração se desfaz Vem que também estás, troca pra estar comigo E sei que sabes que quero ser mais do que amigo Sinto tanto a tua falta Sentir ao meu redor minha tensão fica alta Tudo em gira, isso eu já sei Serás a minha rainha e eu serei o teu rei Eu fecho os olhos para te poder ver Chau e já não sei o que fazer I love you, I love you, I love you, I love you, I love you E até já sentei mas não consigo te esquecer A distância entre nós também do que eu sei I need you, I need you, I need you, I need you Contigo, serei, moço direito Chega mais, és a minha miss universo Tu és tão bela, tão bela Tu és mulher a quem eu pedi nas estrelas Vou fazer de tudo, para te ter Confia em mim baby, não vou te fazer sofrer Baby, tu és a tal Ninguém te iguala, nem com o sinal de igual Eu fecho os olhos para te poder ver Chau e já não sei o que fazer I love you, 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 I love you E até já sentei mas não consigo te esquecer A distância entre nós também do que eu sei I need you, I need you, I need you, I need you, I need you I need you, I need you, I need you, I need you I need you, I need you, I need you, I need you You baila-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-te Obrigado.